Vem, 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 vem Vai! Vou mandar pra ela, muita put argue Tu vem por cima ou vem por baixo Tu vem por cima ou vem por baixo Vem pra cá, vem Tu vem por cima ou vem por baixo Vem por cá, vem Abre ai por favor Segou Chegou Tu vem por cima ou vai pra baixo Tu vem por cima ou vem por baixo Chegou Tu vem por cima ou vai pra baixo Tu vem por cima ou vem por baixo Chegou Ô Camilo Detona Só embora seропar com a casa cachorra estraga Chorra Vai, pô, manda pra ela, muita putaria Tu vem por cima ou vem por baixo Tu vem por cima ou vem por baixo Vem pra cá, vem, abre aí por favor Chegou, chegou, chegou Tu vem por cima ou vai pro baixo Tu vem por cima ou vem por baixo Tu vem por cima ou vem pro baixo Chegou, tu vem por cima ou vai pro baixo Tu vem por cima ou vem por baixo Tu vem por cima ou vem pro baixo Chegou Ô Camilo Detona Não importa até da rua de casa Cachorra, cachorra